E quanto maior você fica, mais fácil é dar pancada em você. Por mais que você tome cuidado, porque... Tem um vídeo que alcança um milhão de pessoas, basta mil pessoas insatisfeitas para fazer um estrago. E são caras que não vão se identificar. E aquele negócio, o Tiago é um cara muito educado. Educadíssimo, pô. Se tem 10 pessoas aqui em volta... É, o primeiro é do bem. Pois é, pô. Se tem 10 pessoas aqui em volta do Tiago, e o Tiago sabe, aquela pessoa ali, pô, Tiago, ela não gosta que você use tal termo. Ele não vai usar. Porque ele não quer ofender aquela pessoa. Se tem 100 pessoas, aí é mais complicado, né? Tiago, então, aquele lá não gosta de tal termo, aquele não gosta de não sei o quê, aquele ali não suporta estatísticas do IBGE. Então, ele ainda consegue se comportar. Agora, quando tem mil, 10 mil, um milhão, você pode falar, ah, vai ter um cara, ué, mas por que ele não falou? Ó, fascista, né? Como é que ele faz isso? Entendeu? Então, não dá, cara. É um jogo de número. Depois de um tempo, poxa, não tem como você agradar todo mundo. Infelizmente, né? Eu acho curioso, quando surge um comentário para o meu esposo, o cara falando, pô, mas eu não ouço mais esse cara porque ele é comunista. Eu quero saber onde que a pessoa, o que ela viu de referência para achar que eu sou comunista, esquerdista. Cara, não tem como. Quem defende soluções próprias, independência, liberdade, não tem como abraçar outra causa. Mas tem gente que critica o meu trabalho para achar que eu sou esquerdista. Não sei se porque associam o programa de televisão que eu estava, algum comentário, ou simplesmente porque eu elogiei uma prática de governo. Todo governo tem atos bons e ruins. A pessoa acha que simplesmente eu assumo uma causa por um comentário. Acontece. É um recorte. Quero fazer uma última pergunta para vocês aqui. Qual que é a melhor coisa que nunca aconteceu com vocês? Olha, que interessante essa pergunta, cara. A melhor coisa que nunca aconteceu? Mas que poderia ter acontecido. Eu já vi um historiador falando que era o Neil Ferguson, falando que o principal evento do século XX foi não ter ocorrido uma terceira guerra mundial. Que esse foi o principal. Porque a gente chegou em vários momentos muito, mas muito, muito, muito perto. Se eu for pensar na minha vida, cara, até sobre aquela questão dos hábitos, né? Uma coisa que eu estava pensando é que, poxa, disciplina é muito bom, buscar o conhecimento, porque a vida que você não tem hoje pode ser resultado de alguma coisa que você não sabe, você tem que aprender. Ou que você sabe, mas não faz. Aí você não tem disciplina para fazer. Mas eu acho que aquilo que é mais importante é você focar em uma área que realmente pode mudar a sua vida em termos exponenciais, né? Que foi produzir conteúdo. Isso mudou para caramba a minha vida. E eu só estou aqui porque a minha esposa começou a produzir conteúdo antes. Aí quando ela teve sucesso, eu pensei, poxa, será que eu consigo ter um pouquinho do sucesso que ela teve? Na minha cabeça é, se mil pessoas comprarem algo de mil reais, eu fiz um milhão. de maneira muito mais rápida do que poupando e investindo ao longo dos 12 anos necessários para isso. Então a melhor coisa que não aconteceu na minha vida foi, por exemplo, ter pegado um outro caminho. Porque durante um tempo eu quis estudar para um outro concurso público, que alguns amigos meus estudaram e passaram na Receita Federal, passaram para ser fiscal de SS, CMS. Mas você estaria famoso também se você estivesse na Receita agora, né? Ia viralizar no TikTok, tipo, o gato da Receita Federal. Casem mil reais de você. Eu não sei como é que seria, mas se eu tivesse passado em uma outra carreira que me pagasse o dobro do que eu ganhava no Exército, talvez eu não tivesse o incômodo suficiente para querer fazer outra coisa ou ter falado para a Malu, poxa, e aí, o que a gente vai fazer? Porque ela está fazendo uma faculdade, talvez falasse, ah, não precisa fazer nada, pô, a gente já ganha super bem, fica aí, descobre o que vai fazer. E tinha um certo incômodo, né, nela também. Ela falou, poxa, eu preciso fazer alguma coisa diferente. E ela, quase que extintivamente, eu não tinha isso na minha cabeça como eu tenho hoje, né, bem definido. Olha, uma área que pode dar uma evolução exponencial. Mas ela foi para um caminho porque eu gostava de rede social e adotou uma área que era exponencial. E no começo eu não ajudei, eu fui contra. Então, talvez a melhor coisa, além disso, foi a Malu não ter me ouvido, porque eu falava, olha, rede social é perda de tempo. Até que ela me mostrou, não, tem 500 pessoas me assistindo aqui, e eu pensei, caramba, 500 pessoas. Meio milhão. Exato. Se eu vender mil reais, né, para essas 500 pessoas, algo de mil reais dá meio milhão. Então, eu acho que esse foi o ponto. E se eu pudesse dar, né, finalizando a minha parte aqui, uma última dica para o pessoal que está assistindo, é tentar encontrar essa área que pode mudar na sua vida. Eu gosto sempre daquela história do Pareto, né, o Teorema de Pareto do 80-20. O Pareto era um polimata italiano, engenheiro, estatístico, tinha várias habilidades, cientista, político, tem muita coisa que ele fez em termos de publicação. E uma vez analisando distribuição de terras na Itália, ele viu que 80% das terras eram de 20% das famílias. E o pessoal para aí quando fala do Pareto, né, no 80-20. Ah, então você vai ter 80% de resultado da sua carteira vindo de 20% dos ativos, por exemplo. Só que olhando esses 80% das terras, ele viu, e os 20% das famílias, ele viu que 20% dos 20, ou seja, 4% das famílias, eram donas de 80% dos 80, 64% das terras. E novamente, ele foi ver que havia um punhado de famílias pequeno, 20 desses 4, 08, que eram donas de praticamente 51% da Itália. E a mesma coisa vale para mim hoje. Então, eu sempre fico pensando, né, o que é mais importante que eu faça? E nada é mais importante para a empresa, por exemplo, do que eu estar em frente a uma câmera. Isso que é a minha contribuição exponencial para a empresa. O Tiago é a mesma coisa, pô. A gente teve aquela discussão no ano passado, né, de, poxa, o Tiago tem que ser o CEO, não tem que ser. E hoje a gente tem um co-CEO do lado do Tiago para que ele possa ser mais influenciador. Porque nada é mais rentável para a empresa do que o Tiago em frente a uma câmera. Então, as pessoas têm que pensar nisso também. o que é o mais importante que você pode fazer para tentar acelerar a sua mudança de vida para ficar rico. Muito bom, Pedro. Seria isso. Seus raciocínos são sempre excelentes, cara. Muito bom, Pedro. Muito bom, Pedro. Isso é muito foda. Você é sempre perspicaz nas observações. É um bom observador, né? Eu sei. Cara, sabe? Talvez uma das perguntas mais difíceis que me foram colocadas. Minha vida teve muitos reveses, muitas situações em que eu me aventurei. Eu comecei a dar aula sendo tímido, então me expondo para os leões. Minhas primeiras aulas eu era um cara de 27 anos dando aula para alunos de 35, né? Então, eu sofria bullying dos meus alunos. Então, eu diria que muita coisa ruim aconteceu na minha vida, mas eu fui muito resiliente. Eu soube lidar, eu soube administrar, eu soube descansar depois, eu soube colher alguma coisa. Um pouco do que o Ray Dalio coloca no livro dele, Princípios, que quando você dá um passo muito ousado, tenha certeza que você está aumentando muito a chance de errar, mas espere colher o melhor desse erro. Aprenda uma lição para dar um passo mais ousado ainda na próxima. Eu acho que eu me expus muito ao erro, num risco controlado, sabendo a hora de sair, sabendo a forma de responder, sabendo a forma de reagir, para que eu aprendesse coisas que eu não aprenderia ou levaria um caminho muito mais longo para aprender se eu fosse me aperfeiçoar, enfim, melhorar. Eu diria que a melhor coisa que não me aconteceu foi não confrontarem demais ideias rebeldes que eu tive. Eu comecei a dar aula de educação financeira porque me deram, talvez, a mais chata, a mais insossa das aulas que um professor pode dar num curso de alto nível, de pós-graduação, que era a contabilidade básica no MBA Marketing. Os caras que odeiam finanças iam ter contabilidade básica com um professor jovem num sábado à tarde. Que pior podia acontecer na minha vida? Em vez de seguir os livros clássicos, quem é da área sabe, livros de udícibus e similares, eu decidi desmontar o livro e falar, cara, como que seria a contabilidade na vida da pessoa? Pedir para o aluno levar para a aula uma declaração de imposto de renda para a gente aprender balanço patrimonial e ensinar para a pessoa, cara, o que é ativo? Pensa no conceito de bens e direitos que você tem. O que é passivo? Pensa em dívidas de ônus reais. Cara, todo mundo aqui fazendo MBA, todo mundo vai estar com a vida diferente daqui a cinco anos. Vamos abrir a renda de cada um, patrimônio de cada um e fazer o balanço de cada um. Comecei a brincar de contabilidade com o imposto de renda das pessoas. Na prova, eu cobrava o balanço da Petrobras, da Vale, enfim, uma pessoa sabia fazer. Eu acho que se um professor de contabilidade me visse fazendo aquilo, eu ia falar, cara, varre esse moleque daqui que ele está ensinando contabilidade de um jeito que não tem nada a ver com o livro, não está seguindo a bibliografia, a emenda do curso. Eu deixei de seguir a emenda de curso e de certa forma não me confrontaram. Se aquilo acontecesse naquele momento, eu seria um professor de contabilidade, nada contra a contabilidade, mas não teria aberto as fronteiras que eu abri no meu trabalho. de contabilidade.